Você já começou vários cursos de inglês e nunca terminou nenhum? Você já precisou de falar inglês e passou vergonha? Você já se estressou com as aulas do colégio ou do curso que não saíam da tradução e da gramática? Você já parou para pensar que aprender inglês deveria ser uma coisa prazerosa, com gostinho de quero mais? Agora, será que alguém tem a solução para isso? Eu digo que sim. É só você correr para o Great. Nos outros lugares, não existem as coisas que nós temos aqui. Olha só, nós temos aqui uma mesa interativa com uma projeção aqui que alucina os alunos e não só por causa da tecnologia, mas por causa do método que utilizamos com muita conversação e gamificação. Os alunos podem tocar naquilo que eles estão aprendendo aqui na mesa. Isso sentados num círculo onde todo mundo vê todo mundo. Também utilizamos uma infinidade de jogos e brincadeiras para simular situações reais e promover a conversação cada vez mais. E não é só criança que precisa se divertir. Segundo Gresham, um grande linguista, ao aprendermos uma língua estrangeira, o nosso filtro afetivo sobe se ficamos nervosos ou com medo, ou simplesmente estamos cansados. Isso quer dizer que o aprendizado não penetra na gente, no nosso cérebro. Agora, quando nós relaxamos, quando nós rimos, quando nós conversamos, o filtro afetivo vai baixando, baixando, e a barreira para o aprendizado vai caindo, deixando o nosso cérebro mais aberto para aprender cada vez mais. No Great você vai aprender pra caramba. Entrando agora, daqui a pouquinho você está falando inglês com fluência. Venha para o Great, clique agora no link e aproveite algumas promoções exclusivas com descontos especiais que estamos promovendo por pouquíssimo tempo. Não deixe de clicar, tá? Um grande abraço, tudo de bom!